Bora, menina, rocha! Quando chega a capinheiro, se ganha mais um xadar, quer cachaça lá pra ver, o leiro no meu plantão. Cachaça lá pra ver, o leiro no meu plantão. Tem morena, voa de feiro, a vareira que eu vou no pé, dança o tempo no terreiro, uma chaleira de café. Tem mais de outro dinheiro, a vareira que eu vou no pé. O meu forró é melhor que o meu, o sanconeiro não curtirá, a rapazinha não faz fila, é amanhecer o dia. No dia que vem forró, tem gente como o formigueiro, quando se gasta o dinheiro, se ganha mais um xadar, Cachaça lá pra ver, o leiro no meu plantão. Cachaça lá pra ver, o leiro no meu plantão. Tem morena, voa de feiro, cavaleiro que eu vou no pé, dança o tempo no terreiro, uma chaleira de café. Tem mais de outro dinheiro, essa vareira que eu vou no pé. Tem mais de outro dinheiro, essa vareira que eu vou no pé, caminhando pra ver, o leiro no agu. Tem mais de outro dinheiro, com as mãos, o leiro no meu plantão. Tem mais de outro dinheiro, o leiro no barro é melhor que a vareira que eu vou no pé. Se tiver dentro do salão Mas pra você não vou Veja mesmo o bom É um forte desafinado Seu mulher e minha casa já imutou Luiz, tome cuidado com a rolê Quando eu entro no forró Se não tiver um perieiro Porém na boa de feira Da de pé no boba-dó Eu comente o sabor Quando o boleto agrado Fazendo floreado Caprichado no sol Eu me pego, eu me grito Quando o meu chave vem Fazendo remelejo Mas ele vai e vem Todo mundo na minha rua Me chamam de um bisome Porque disse quando eu vim Que eu como mulher e homem Isso é uma tentação Só me virar sem querer E eu me pegar na noite Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você E eu me pegar na noite Hoje eu vou comer você 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 Se eu viver a noite Hoje eu vou comer você Se eu ficar mais bonita Batei na fita do chão Eu quero ter o meu amor Nesse salão Se agarrar Deixa o suor Para o chão Já peguei a minha dor Pega a sua folha Nesse salão Já peguei a minha dor Pega a sua folha Nesse salão Ai, foi Ai, foi Toca a sua folhinha Ai, foi Ai, foi Eu vou pegar o meu dia Ai, foi Ai, foi Toca a sua folhinha Ai, foi Ai Eu vou pegar o meu dia Sei futuro Eu vou pegar o meu dia Eu vou pegar o meu dia Eu vou pegar o meu dia Eu vou pegar o meu dia